Quem aqui já teve dificuldade pra levantar da cama de manhã? Hoje o seu saindo da bolha tava numa complicação enorme pra sair da cama. Via de regra eu sou uma pessoa muito noturna, tá? Mais que isso, meu horário produtivo às vezes é das duas da manhã até as quatro, cinco da manhã. Ontem parece que minhas baterias arriaram umas onze da noite, mais ou menos. Arrumei minhas almofadas, liguei a televisão pra assistir um pouco do YouTube. E tava complicado, a cabeça na verdade tá girando em cima de uma história que tem batido muito, que a gente tem conversado entre nós aqui, que é o que que diabos tão fazendo com o mundo da gente? O que que aconteceu de 30, 20 anos pra cá que a gente tinha uma sensação de positivo, de possibilidade de crescimento, de mais felicidade, mais interação entre as pessoas pra aquilo que tá acontecendo hoje? Não sei. Isso aí deu um bode aí e acabou esticando as coisas na cabeça do seu saindo da bolha, ficou complicado. Mas aí eu falei, né? O YouTube entrou, vamos dar uma passada geral aí nos canais que a gente acompanha e ficar relativamente bem informado, com diferentes pontos de vista, que é muito importante. E a verdade é que eu fiquei meio zapeando canal por canal e não tinha nenhum assunto. Nada tava muito animador. E é interessante que a gente tem tido, confesso pra vocês, alguma dificuldade de levantar algumas pautas mais interessantes. Porque não adianta ele chegar aqui também e despejar um monte de bobagem só pra falar que... Pra fazer tabela, né? Isso acontece porque, em parte, talvez parte das nossas teorias conspiratórias já estão vencidas, não é que elas, no final das contas, se comprovaram mesmo? Pois é. Na maior parte dos casos, inclusive. Seja também por... Porque em períodos de crise, o noticiário, mesmo o noticiário alternativo, vamos chamar assim, ele acaba ficando repetitivo. É só pegar, por exemplo, a questão nacional. Não é o que se fala hoje... Como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, basicamente a bolha do lado de lá só fala de transição, como se nada tivesse acontecido no país fora isso, né? E no nosso lado aqui a gente fica lá acompanhando pra ver as movimentações, seja o pessoal lá mobilizado, até tomando chuva na frente dos quartéis, ou esperando algum tipo de mudança no panorama geral, que dê alguma expectativa positiva, de alguma forma, de que seja possível sonhar que o resultado dessas últimas eleições não se concretize da forma com que aparentemente pode se concretizar. O que mais? Copa do Mundo? Né? Pois é. Então fica lá. É... Bolsonaro, transição, Copa do Mundo. Né? Chato pra cacete. Parece que o mundo tá vivendo um período de ressaca eleitoral. Aqui, nos Estados Unidos também tá gente. De uma maneira interessante, né? Parece que a guerra da Ucrânia parou. Parou no tempo. E sobrou agora, o que se vê só é um pouco de propaganda de cada lado. São canais fazendo o cheerleading dos ucranianos, canais fazendo o cheerleading dos russos. Nada muito especial, nada muito que a gente possa... Veja bem, não tô querendo falar mal, mas... Nada muito especial nesses canais que faça o miolo da gente funcionar de uma maneira produtiva. Ah, sim. E tem também a tentativa de socar uma nova onda aí de pandemia, né? Uma nova onda de Omicron diferente. Que a gente já sabe que não vai rolar, né? Isso já aconteceu com outras. Ah, tinha a variante africana, que depois não deu em nada. Depois... Ah, meu Deus, você ouviu o Monkeypox? Lembra do Monkeypox? Pois é. Monkeypox acabou, ninguém falou mais nada. Até porque o público alvo da epidemia de Monkeypox, que depois no final das contas não se concretizou, também não podia falar, né? Tem isso também. Então, Monkeypox é um assunto que saiu, mas eles tentaram. Bem que eles tentaram emplacar aí pra todo mundo sair correndo. Teve uma novidade de fato relacionada com a Covid, né? Houve uma solicitação aí de documentos oficiais lá no Reino Unido, muito importantes foram liberados, bem importantes. Vale até depois talvez fazer uma análise aí, mas a gente não tá afim de ficar falando de Covid toda hora, né? São coisas importantes, algumas coisas meio que de arrepiar cabelo, como o governo britânico escondeu literalmente informações fundamentais pra que a pandemia tivesse um direcionamento desejado, tá? Onde a gente ainda fala disso? Mas, por enquanto, é isso aí, né? Sei lá, Covid, Copa, Biden, Bolsonaro e acabou. Mas, como vocês sabem, a gente não gosta de ficar dando notícia. A gente gosta de analisar histórias e mesmo essas histórias hoje, elas estão meio nubladas, a maior parte delas estão em andamento. A gente gosta também de analisar comportamento. E essa semana foi a salvação da lavoura, a questão de comportamento, pro saindo da bolha, verificar o quanto o ódio acabou ganhando espaço especial na nossa sociedade, na nossa antiga civilização, tá? Esse ódio direcionado pra tudo aquilo que não é unânime, ou seja, pra tudo que não bate com a opinião dos outros. É sobre esse ódio especial, esse ódio do bem, que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você O ódio do bem Bem-vindos ao Saindo da Bolha, seu episódio 202 202? É isso aí, 2202 E a gente vai falar um pouco sobre ódio do bem É esse ódio lindo que existe Afinal de contas o amor venceu, né gente? Não podemos esquecer disso aí Muito bem, antes de mais nada, então vou pedir pra vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow pra seguir a gente Receber notificações dos nossos episódios Vou pedir pra vocês seguirem Se for o caso, nas plataformas De podcast, Spotify, podcast Etc, etc e tal Quem prefere Vou pedir também, por favor Se for possível, pra dar uma passada lá no YouTube Dá um likezinho Clicar no sininho Pra ser notificado de episódios Não ando muito, tô animado com o YouTube Tô tendo ajudado muito A divulgação da gente Mas de qualquer forma a gente tenta, né? Vai lá, clica no sininho Dá um likezinho Faz um comentário que ajuda bastante Peço também pra vocês fazerem um share do episódio Se vocês gostarem E o famoso Boca a Boca Sarado Contando que vocês estão acompanhando Um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa Que detesta, abomina O politicamente correto E o ódio do bem Finalmente a gente pede também Pra vocês considerarem lá O nosso Pix É tão importante esse negócio Ele fala sempre Tem que falar sempre, né? Ué, como não? Vamos lá O código do Pix fica lá Nas nossas postagens Nas redes sociais E o QR Code fica No selinho lá do YouTube, tá? Pode ser um, dois, cinco, dez Dez milhões de reais Pingado, não é seco Ou um real por episódio Porque um real por episódio Também ajuda pra caramba, né? Como diz o Roberto Carlos Eu quero ter um milhão de amigos Cada um me dê um real Tá ótimo! Vamos lá Finalmente também tem o nosso Apoias, tá? No Apoias Vocês podem entrar lá no endereço Apoia.se Barra saindo da bolha Apoia.se Barra saindo da bolha E lá tem os planinhos Vocês podem se cadastrar lá E aí ele faz automaticamente A doação mensalmente A partir do cartão de crédito, tá? São essas opções que a gente tem aí A gente agradece Todo mundo tem colaborado Esse mês A gente, infelizmente Em função de tudo Que vocês acompanharam O que aconteceu Na vida da gente Não deu pra fazer O nosso episódio de agradecimento Mas a gente é muito grato a vocês Sempre, tá? Vocês são especiais Muito bom! Já miguelei aqui Já pedi dinheiro Já falei tudo o que tinha que fazer Vamos pra frente, gente Vida que segue Pode o Pornemar Eu tava comentando lá no Twitter Outro dia Que eu não tô acompanhando Futebol mesmo Então a gente não tem falado Basicamente nada Sobre futebol Em lugar nenhum Na Copa Principalmente agora Que tá acontecendo Já fui um cara Que gostou pra caramba Eu levava o radinho Escondido pro quarto Pra ver jogo de futebol A noite Pra ninguém ver Que eu tava Entrando na noite, né? Que nove horas Ia pra cama Começavam os jogos Às vezes oito Nove horas da noite Eu escondi o radinho Debaixo do meu Ascoberto E eu vi o jogo escondido Foi se o tempo Ah, tinha aquele Preencher a tabela Da placar, né? Com os resultados Isso aí foi esvaziando Lá pra vinte e poucos anos Eu já não tava Muito mais ligado, não Mas é interessante É um evento importante Não dá pra falar Ah, tem gente Fica reclamando Não, não pode assistir a Copa Não, você vai assistir a Copa Divirta-se Faz o que quiser São tudo São coisas diferentes A gente não pode entrar A gente não pode entrar no mesmo pé Senão daqui a pouco A gente tá também Falando da mesma coisa Da camisa verde e amarela Que não pode usar Camisa verde e amarela Por causa do Bolsonaro Tá? Então assim É futebol, futebol É camisa, camisa E momento político É momento político Dá pra separar perfeitamente isso Isso significa que Como no meu caso Você seja obrigado a assistir também Só pra falar que é patriota Gostou? Gostou É o seguinte Começo aí um pouco Com essa história da Copa E quando a gente tá falando De ódio do bem A gente já começa a ver Os primeiros sinais acontecendo O primeiro jogo que aconteceu agora Foi contra a Sérvia É, contra a Sérvia O Neymar se machucou E provavelmente vai ficar fora De toda a primeira fase Isso não deve ser problema Que deve ir pra segunda Mas a turma comemorou Tem uma turma grande aí Que tá comemorando O fato de um cara ter se machucado Não é uma coisa bonita? Eu acho uma coisa impressionante Tendo o amor vencido Não é isso? O amor venceu Tem uma quantidade Bastante razoável de pessoas Que está feliz Porque o Neymar se machucou E é interessante Porque o mesmo cara Que vai falar Que torce pro Brasil Ou faz como a Vera Magalhães Estúpida Que usou camisa azul Só pra mostrar Que ela não é verde e amarelo Olha que ela é malandrona Na foto dela Então eu sou patriota Eu torço pro Brasil Eu gosto de futebol Eu uso camisa azul E eu torço pro Neymar Que se quebrar inteiro Não é uma coisa É paradigma A hipocrisia da esquerda É uma coisa assim Impressionante E ela vai a passos largos Cada vez mais Então essa turma Do grande amor Pelo Brasil Essa turma Do grande amor Pela seleção E por tudo Que é de bom Que é de positivo Está feliz Está feliz Que o Neymar Se machucou Porque ele apoiou O Bolsonaro Tá Porque se ele tivesse Apoiado o Lula Não tava ninguém Nesse pé Ia falar Coitadinho Quebrou-se inteiro Não Não iam lembrar De qualquer coisa Que tentaram Acusar ele Lá no passado Iam achar Tá tudo perdoado Se o Neymar Tivesse Apoiado o Lula Ele não teria Problema de Não teriam entrado Com história de imposto Não teriam entrado Com história de Acusação de estupro Nada disso Ele seria O modelo Perfeito Do cidadão Brasileiro Mas Como ele apoia o Bolsonaro Não é assim que acontece Então Aí você pode torcer Pro cara Que tá lá Se esforçando Pela seleção brasileira Se quebrar inteiro E achar graça Tá As pessoas Acham graça Bom Desejar a morte Já virou uma coisa Constante Então imagina Se o cara Não pode Desejar Uma perna Quebrada Num jogador De futebol É uma coisa Muito bonita Tá gente A gente vai Ver cada vez mais isso A gente sabe que É o que a gente tem falado muito Ultimamente Não só em questão Isso reforçado Na política nacional Mas também acontecendo De maneira mais geral Que é o jogo Ter regras diferentes Pra lados diferentes Imagine Se fosse Qualquer oposto Qualquer oposto relacionado Ah Se o técnico Que fosse pro Lula Tivesse feito uma bobagem Todo mundo ia perdoar Ah Se o jogador Que fosse pro Lula Ah Vocês viram né Eu acho que foi O tweet Daquela Tibura Aquele imbecil Ela falando Como é Como é que chama Confundiu Richarlison Um com dois E botou lá Ah Vou até torcer Pelo Brasil Porque é um jogador LGBT Errou Filha Errou Não é o mesmo Richarlison Até eu Que não estou Mãe de futebol Que não sabia Nem que tinha um cara Chamado Paquetá Ah sei que o Richarlison Que está jogando Não é o Richarlison Que ela está pensando Ela teve que tirar O tweet dela E botar outra coisa No lugar Depois rapidinho Tirando essa menção LGBT Então vocês veem Que qualquer tipo De argumentação Hoje Basicamente Está baseado No futebol Mas não no futebol Esporte No futebol Político Eu quero Que o time oposto Perca Mesmo que isso Seja ruim Para o Brasil Ou para a Seleção Brasileira Esses são os tempos Que a gente está Vivendo hoje É muito ódio E é um ódio Do bem Começa Imediatamente No primeiro jogo Da Seleção Brasileira Parabéns Viu pessoal Vocês estão De parabéns Ódio por Elon Musk Pois é Todo mundo falando Que o Twitter Vai quebrar O Twitter Ia quebrar Aliás Assim as notícias Começaram Muito fortes Na imprensa estrangeira E a nossa imprensa Nacional É simplesmente Um É um tipo De um Lítico Alguma coisa Parasitária Da imprensa Internacional Os nossos Analistas Internacionais São O rodapé Do lixo Do que existe Lá de fora Eles só puxam Aliás Nós Tweetamos Essa semana Lembramos Do Caio Blinder Que foi muito Eu preciso até contar Isso como Causo Especificamente A gente está Com esse andamento Agora da questão Do laptop Do Hunter Biden Que vai dar Uma explosão Grande aí Com o novo Congresso Americano Sendo basicamente O republicano O republicano Vai gerar De qualquer forma Vai gerar Investigação E os caras Estão apavorados Quem lá no passado Estou dando uma volta Quem lá atrás Bateu o pé Bateu o pé Que tudo isso Era mentira Agora vai ter Que falar A gente sempre fala isso O cara Num determinado momento Ele vai ter que Falar a verdade Quando a situação Explodir Algumas Alguns Organismos De mídia Se preparam Fazendo pequenos Drops Daí ele fala Lá no passado Não, não Lá no passado Eu desconfiei Que poderia ser verdade O New York Times Existe lá atrás Com um ano de atraso Mas você tem Grandes veículos De mídia americano Que simplesmente Desconsideraram a história Primeiro falaram Que era mentira Que esse laptop Era totalmente Uma invenção Russa E depois Não se retrataram De forma alguma Agora não vai ter como Porque vai ter uma Investigação No congresso Em cima disso E eles vão ter que Aspas Informar o público Deles De que existe isso E O único jeito De falar que existe isso Nessa situação atual Onde era verdade Tudo está acontecendo É juntar toda essa história E falar assim Olha Como fez Eu acho que a CBS Ou NBC NBC Olha gente Nós mandamos Para os nossos especialistas Olha a cara de pau Nós mandamos A cópia Do conteúdo Do HD Do laptop Do Hunter Biden Para os nossos especialistas E agora eles confirmaram Que é verdade Tá Dois anos Praticamente Depois Agora eles resolveram Mandar para os especialistas Muito ridículo Eu vou Vou ver se eu consigo Botar no Se eu acho Um trecho da filmagem Da Da Quando eles Botaram isso No ar Eles fizeram Como se fosse Suspense O âncor Falando Vamos saber Agora Nesse momento Se é verdade Ou não Por favor Todo mundo já sabia De velho Que é verdade Muito bem A imprensa De uma maneira geral Faz o que? Ela vai lá E abafa Ao máximo possível As situações Ou ela tenta Destruir Essa é outra Outra vertente deles E uma das Tentativas De destruição Atual Da mídia É o que? Tentar destruir O Twitter Né? Por que que eles querem? Porque tá sendo um espaço Onde você pode falar as coisas Que antigamente Você não fazia Em nenhuma Rede social Você não pode fazer No Facebook Né? Veja o nosso Facebook Saindo da bolha Lá que tá Praticamente Às trás Você não pode falar No YouTube O YouTube barra Tudo a gente também Então se barra a gente Barra os outros Obviamente E o Twitter Era a mesma porcaria Agora não Agora você tem Liberdade de pelo menos Colocar sem ser Pode ser que você não consiga Que nem nós Nós somos um canal menor No Twitter Mas pelo menos A gente sabe Que não vai ser Barrado Que nós não vamos ser Bloqueados Com um perfil Né? Muito bem Tá todo mundo aí Aproveitando Curtindo bastante Essa fase nova Do Twitter E eles Pra tentar De alguma forma Destruir esse mood E mostrar Que as coisas Estão complicadas Resolveram falar Que o Twitter Tá numa situação Financeira Tão complicada Que ele ia Provavelmente Fechar em questão De horas É uma obscenidade Em vários sentidos Porque assim O cara acabou de jogar É tratar um cara Que é bilionário Que ele tá Tem empresas Grandes Enormes Como se ele simplesmente Não tivesse condição De manter o Twitter Que era uma Operação extremamente Deficitária Porque era uma Porcaria woke Certo? É por isso que ele era Deficitário Tinha um monte de funcionário Que não tinha nada Pra fazer Eles não tinham Compromisso algum Com a quantidade De views Que acontecesse Era uma Esbanjação De dinheiro Era uma Enganação Para os patrocinadores Tudo que acontecia Ele assumiu isso E tá botando Ordem na casa E isso é muito Ruim para os caras Porque agora Ele não só tem Pode ter uma empresa Que dê dinheiro Vamos chamar assim Como ele também Pode ser uma empresa Que dá dinheiro E libera A fala das pessoas Sobre assuntos Mais diversos Que não são permitidos Nem na grande mídia Nem nas outras Mídias sociais Então o Twitter É um pesadelo Como está Hoje nas mãos Do Elon Musk Mesmo sabendo Gente que não vai ser Simplesmente Terra de ninguém Vai ter Perfil suspenso Vai ter Negó Bloqueado temporariamente Algumas Algumas restrições Vão continuar Vão continuar Não tenha a menor dúvida Tem algumas caças Importantes Que o Elon Musk Está fazendo agora Por exemplo De pornografia infantil E tem gente Muita gente Que gosta desse tema Que está brava Com essa história Mas não pode Se pronunciar a respeito Né Vamos lembrar Que você gera Inimigos silenciosos As pessoas que Curtem a foto De uma criança Peladinha Não vão poder Reclamar publicamente Mas vão falar mal Pelas costas Tá Não é pouca gente Viu gente E não é gente De pouco poder não Muito bem E aí então Decidiu-se que O Twitter ia quebrar Essa bobageira Esparramou E foi bombardeada Por toda a imprensa americana Durante essa semana passada E Inclusive A imprensa nacional também Até aquele imbecil lá O menino lá O filho do Noblar Botou Matéria do choquei Pra comprovar Que O Twitter Tava ruim das pernas Você vê o grau De Qualidade Nosso Aspas Jornalismo E é isso As As pessoas Não estão Interessadas Se A empresa Agora Ela vai passar A crescer Ou se vai ter Mais usuários Se vai ter Mais gente Se expressando O que se faz É um trabalho De ódio Basicamente Um ódio Do bem Pra destruir Uma empresa Que está Com uma missão Positiva Veja Tem alguns casos Bem clássicos Tem pessoas Celebridades Vamos chamar assim Que estão saindo Do Twitter Até na tentativa De reduzir A quantidade De pessoas Circulando Pelo Twitter Por exemplo O Sam Harris O Sam Harris É um cara Que É interessante Gente Se você pegar O Sam Harris E você pegar A do Quilete A Lehmann Esqueci o primeiro Nome dela A dona Vamos dizer A do Quilete Que é uma Plataforma também De conteúdo São pessoas Que lá No comecinho Inclusive Bem quando A gente abriu O Sam Harris Era um Parte Do que se chamava De uma certa Intelectualidade Que estava se unindo A favor Da liberdade De expressão Era a turma Lá do Do que se chamava Intellectual Dark Web Que eram os Pensadores Que estavam De direita De esquerda Estavam conversando Entre si Gerando um espaço Bacana De discussão E que de repente Num determinado momento Junto com essa Grande cisão Que aconteceu Que aconteceu Por sinal Mais ou menos Dentro do período Pandêmico Barra Trump Começaram A Mostrar As suas asinhas Então você pegar O Sam Harris Ele virou um cara Totalmente Averso ao Trump Mas assim Não é que Averso Eu não gosto Ele falava Absurdos Como argumentação De que o Trump Seria uma pessoa Má Horrível Diabólica Tá Em relação A dona do Quilete Meu Deus Esqueci o primeiro Nome dela Que é a Leman Claire Leman Oh meu Deus Sabia que uma hora Via A Claire Leman Ela é a Proprietária Da plataforma Ela caiu Vamos dizer assim Que a máscara dela Caiu durante o período De pandemia Quando ela mostrou O lado totalmente Autoritário dela Com todas aquelas Coisas de Obrigatoriedade De crítica As pessoas Em relação A vacinação Vamos lembrar gente A gente chegou No ponto Onde ocorreu De fato Situações Onde pessoas Não fizeram Transplante Porque o hospital Não aceitou Porque a pessoa Não era vacinada Houve situação De fato Onde Cortes Estavam tentando Tirar A guarda De filhas Por causa De vacinação Dos pais Isso tudo Para agora A gente saber Que basicamente A vacina Não impede A transmissão Né Então Esse pacote De pessoas Hoje são aqueles Que atacam Diretamente o Twitter Tentando fazer Se eles saem Porque eles são Grandes Vamos dizer assim Movimentadores Que o Twitter Caia a frequência Dele de postagens E com isso Perca valor E o negócio Quebre Só que Não está acontecendo Essa é a parte Interessante Essas pessoas Precisam muito mais Do Twitter Do que o Twitter Precisa Delas Existe um excesso De confiança Dessas celebridades Em relação ao poder Que elas tem Com relação ao Twitter Elas acham realmente Que elas podem sair E destruir A plataforma Mas elas No fundo Elas sabem Que elas precisam Do Twitter Para continuar De pé Vamos quebrar a cara Isso é muito bom E isso é Resultado Do ódio do bem Ódio Por homens brancos Essa semana A gente também Falou da questão Do tiroteio Lá em Colorado Pois é Vamos lá Vamos lembrar Rapidamente O que é Ódio do bem Dentro dessa situação Automaticamente Após o tiroteio Para quem não sabe O tiroteio Dentro de um clube gay Certo Teve um tiroteio Dentro de um clube gay Morreram Cinco pessoas Se não me engano As críticas Que eu posso dizer assim Só valiam Enquanto A descrição Do atirador É de que ele era Um homem branco Armado E atirando contra gays Essa Isso é É a picanha Da Da imprensa Americana Nossa Um cara branco Armado Entrou no Colorado Atirando Que maravilha E aí Foi uma Bomba Porque comprovava Tudo que o pessoal Gostaria Né Homofobia Problema das armas Aquela coisa Violência Nos Estados Unidos Isso considerando Que alguns dias antes Havia tido um outro Tiroteio maior ainda E num Walmart Nos Estados Unidos também Só que não houve Nenhum tipo de comoção Por quê? Porque o cara Na época que atirou Não era branco Certo? Ele era um homem negro Então automaticamente Essa história foi jogada Para baixo do tapete Tá? Aí não pode ter ódio do bem Mas nesse caso Especificamente no Colorado Não Era um homem Branco Atirando Em gays Perfeito Passam o quê? Três ou quatro dias Descobre-se que O cara estava dentro Da boate E atirou dentro da boate Porque ele se reconhecia Como não binário Não binário Lembra-se dessa história Do não binário É a pessoa que se diz Nem homem Nem mulher Portanto O cara era da própria comunidade LGBTQXXXX Tá? Então Não pode Aí não pode Porque você está falando De uma pessoa Que é a minoria Que atirou contra a minoria E neste momento Imediatamente O tal do ódio do bem Ou seja O desejo Que o cara morresse O desejo Que o cara fosse preso Que fosse condenado E tal Cessa E a partir do momento Que esse desejo cessa A mídia Responde Da mesma forma Ela afasta a história Mas é muito interessante O seguinte Isso a gente não tinha Discutido ainda a respeito Tentou-se uma narrativa De que O atirador Se colocou Como não binário Para tentar Se proteger Entendeu? Ou seja As próprias pessoas Que inventam Essas histórias Elas partem Do princípio Que sim Existe uma proteção Extra Para crimes Porque o cara É Faz parte de uma minoria É um tiro no pé Desculpe o trocadilho Mas É um enorme tiro no pé Porque você está falando Ah bom Se ele fosse não binário Então podia Certo? Esse é o negócio Então a desculpa De que ele era É É É Étero Cis Né E não Não binário Para poder Estava usando essa história Para poder se proteger É um tiro no pé Contra a própria Proteção de minorias Sem contar que Se você colocar Preto no branco Isso Dentro da linguagem deles É extremamente Extremamente Ofensivo Tá? É homofóbico Porque você está acusando Uma pessoa de não ser É misgendering Tem todos os defeitos Que eles costumam falar Mas estavam usando Como desculpa Para tentar Salvar a história Não salvou Ele de fato Ele era Não binário E aí sim Você botando gente Atirando contra os outros Sendo um homem Hétero Cis Vale a pena você criticar Vale a pena você Querer a morte Desse sujeito Porque aí gente Aí gente É ódio Do bem Ódio da verdade Essa semana O doutor O famigerado O doutor Falti Foi fazer a sua última Entrevista coletiva Ele está se despedindo Do governo americano E ele está se despedindo Do governo americano Num momento Muito apropriado Uma vez que as coisas Que estão Vindo do passado Estão Explodindo Na cara das pessoas Tá? Questão de segurança De vacina Questão de Proteção da vacina Com relação A transmissão Várias histórias Estão caindo Uma atrás da outra É um bom momento Para ele cair fora Antes que seja tarde mais Na verdade O que se espera normalmente É que esse tipo de pessoa Com esse grau de poder Não seja punido Tá? Mas deveria É mais do que sabido É mais do que sabido Que eu digo Porque é comprovado Por documentação E o Dr. Fauci Ele mentiu Em testemunho Para o congresso americano Duas vezes pelo menos Deveria ser preso Por causa disso também Que o NIH Que é o órgão Que ele tomava conta Antes de ser o Xara Da Covid Nos Estados Unidos Deu dinheiro Para o laboratório De Wuhan Fazer o desenvolvimento De Do vírus mais Forte Que eles falam Eles chamam de Game of Function Ou seja Fazer com que ele tenha Características diferentes Do vírus original Muito bem Dr. Fauci Estava lá Tem todas essas ligações Deu dinheiro Para uma empresa particular Que é a tal Da Eco Health Alliance Botou dinheiro Em Wuhan Em Wuhan Apareceu esse vírus Eles negaram Aquela coisa toda Negam até hoje Apesar de Parte daquilo Que está sendo Que eu comento Lá atrás Sobre Documentos Que foram Liberados Pelo governo britânico Comprova essa história Até certa parte Voltou o Dr. Fauci Sim, ele estava dando A sua última entrevista Coletiva Na Casa Branca Junto com a Péssima Horrorosa Mas Mulher Negra Lésbica Carine Perdão É Jean-Pierre Que é a porta-voz Da Casa Branca E A Coletiva de imprensa Correu normalmente Como Como se espera Na Casa Branca Hoje em dia Com uma empresa Uma imprensa Pelega Ah, qual o legado Que você vai deixar Ah Perguntinha Soft Até que A Jornalista Diana Glebova Do Daily Caller Vendo que Ninguém ia perguntar O mais importante é E afinal de contas Dr. Fauci Onde começou Esse vírus Ela foi lá E levantou a mão E não sendo atendida Ela perguntou diretamente E aí isso gerou Uma comoção Dentro da sala Principalmente causada Pela Carine Jean-Pierre Que foi extremamente Agressiva Com a jornalista Uma mulher também Mas aí Tudo bem Você pode Acusar Você pode xingar Você pode Dizer que a pessoa Tá sendo desrespeitosa Que ela desrespeita Os colegas Que ela é uma pessoa Não civilizada Porque aí é ódio do bem Né gente E aí acontece Uma coisa Interessante A pergunta Era de fato Fundamental Porque é a última Coletiva de imprensa Do Fauci Na Casa Branca E aí Outros jornalistas Ficaram meio assim E um Outro jornalista Africano Um homem Negro Africano Levantou a bola Ela falou Não gente Essa pergunta É importante Por que Por que Que ele não Responde E ficou Claro Desde o princípio Eu vou ver Se eu estou Soltando Aqui Talvez No youtube Tenha a imagem Ficou claro Desde o início Que o Fauci Não ia responder De qualquer forma Tá Ele se afasta Do microfone Eu acho Do que eu me lembro Da cena Até um sorrisinho Meio sarcástico No rosto Isso exige A volta Da Karine Jean-Pierre E ela corta Simplesmente Tipo Olha Já deu pra você Eu não aceito mais isso Etc E tal E simplesmente Chegar ao finalzinho Da entrevista Corta essa história Então Apesar Da nossa Querida Karine Jean-Pierre Ser uma mulher Negra Lésbica Ela pode Ela tem o direito Do ódio do bem Desrespeitar Uma jornalista Que está fazendo Seu papel Numa coletiva De imprensa Da Casa Branca Desrespeitar Um homem negro Estrangeiro Também Porque neste caso Especificamente Não interessava Pra eles O ódio do bem Funciona Quando o assunto É de desagrado Deles Tá Então a base De tudo Que a gente vai ver Daqui pra frente Cada vez mais Infelizmente E o que me faz Ficar chateado Sem vontade De levantar Da cama Alguns dias É ver que Essa narrativa Do ódio do bem Ela é a base Daquilo que está Sendo estruturado Na nossa sociedade Atual Mentir E transformar Violência verbal Negação Fora de fatos Negar fatos Evidentes Né Opinar De uma maneira Que não Seja Relativamente Compatível Com os fatos Isso se tornou Uma Normalidade E a partir do momento Que a gente não tem Verdade A gente tem uma violência Verbal Que pode ser Por qualquer razão Desde que seja Do lado certo A partir do momento Em que os fatos Não são mais importantes A partir do momento Em que Você pode Desrespeitar As pessoas A partir do momento Que elas pensam Diferente A gente está A gente está Caminhando Para um mundo Mais complicado Isso Ficou claro Nesses últimos 20 anos E a não ser Que exista Uma Rejeição Muito forte Principalmente Daquela parte Da população Mundial Estou falando Aqui Mundial Que é o Lado silencioso Que está pensando Mais no Eu vou voltar Para o meu trabalho Eu vou assistir Minha televisão Eu não quero Entrar nada disso Essa história Vai aumentar Vai aumentar Porque essa turma É muito barulhenta E essa turma Não gosta de jogar As regras Do jogo Da civilização Daquilo que é Civilizado Fica muito claro Dentro do nosso processo Que a gente vem Acompanhando Aqui no Brasil Que isso é A mais pura Verdade Não importa mais Se você Traz um fato Você pode dizer Que aquela O conjunto De fatos São reais Como foi falado Em alguma situação Aí Nas análises Do Da censura Imposta Durante a campanha Do governo Perdão Do presidente Bolsonaro Que o conjunto De fatos É real Mas pode levar A conclusões Erradas Então você Censura Fatos reais Tá Então Você tem Fatos reais Sendo censurados Porque pode gerar Conclusões não agradáveis Para eles E ao mesmo tempo Você pode ter Mentiras colocadas Abertamente Tá muito complicado A gente sair De uma situação Dessa Porque ficou Tudo muito Descarado Não existe mais Preocupação Em se verdade Ou mentira Não existe Mais preocupação O que mais Me preocupa Por sinal É Não existe Mais preocupação Das pessoas Em fazer Autoanálise Se você Soltar Uma mentira E um grupo Grande É Acompanhar Essa mentira Mesmo que seja Pelas melhores Intenções No momento Que você tiver Um fato Que comprove Que aquilo Que o cara Acreditava Tá errado As pessoas Não estão Querendo mais Ao braço Torcer Tá Não existe Mais ao braço Torcer Elas vão Se apegar Na mentira Constantemente Para se proteger E a partir do momento Em que Não existe Mais caráter Para as pessoas Simplesmente Falar assim Puxa Aprendi uma coisa Nova Tá na hora De eu mudar Complicou Nós vamos Parar no tempo Eu costumo Falar para o Mr. Ray Que nós estamos Entrando numa época Para lá De medieval Muito Muito Complicada É um retrocesso Que eu não consegui Imaginar Vendo o meu Período De existência É isso aí Ódio do bem É para quem Merece Tá bom Vamos lá gente Então fazer um Jabazito curtinho Aqui Pedir para vocês Entrarem no site www.saindabolha.com.br Clicar no botão Follow Ou seguir a gente No Spotify Podcast Google Podcast Apple Podcast Pede também Para entrar lá no YouTube Sininho Like Comentário Tá Pede para fazer O share desse episódio E O famoso Boca a boca sarado Onde vocês vão contar Para os seus amigos Que vocês estão acompanhando O podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa Que detesta Abomina O politicamente Correto E esse monte De cabeça de bagra Que cai em qualquer Conto furado O que mais que a gente Detesta Não Não vou nesse caminho não O que mais que a gente Gosta de falar Contar para vocês Que a gente tem lá O nosso Pix É importante A gente ajuda A gente Para caramba Um Dois Cinco Dez Dez Milhões de reais Pingado Não é seco Ou Um real Por episódio Tá Um real Por episódio Também ajuda Para caramba Pode acreditar O que mais Tem o nosso Apoia-se Apoia.se Barra saindo da bolha É um site Apoia.se Barra saindo da bolha Onde vocês podem fazer lá Um planinho de contribuição Para a gente também Beleza O que mais Só isso A gente Está aqui Tentando segurar Dois programas por semana Tá difícil gente Tá complicado sim Mas eu Eu tenho certeza que Esse ambiente Que está fazendo Com que as informações Fiquem circulando Sempre da mesma forma Está prestes A mudar Eu tenho A sensação Não estou falando O que eu sei Eu tenho A sensação Tá bom Vamos lá gente Vamos ter fé Vamos em frente Para mudar esse Brasil Grande abraço Para vocês Fiquem todos Muito muito Mas Super super bem Saindo da bolha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti